Uma alegria estar aqui nessa linda igreja nessa noite, revendo amigos, conhecendo irmãos e eu tenho certeza que serão momentos inesquecíveis para todos nós. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Messiânico, no capítulo de número 43. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Deus é bom. Está escrito. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E eu vou ler até aqui. Amém, igreja? Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. E pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Deve ter alguém. Isso. Aperte a mão dessa criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal, que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor, nós te exaltamos. Nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja, ficará pequena, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes, começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando, não voltam para casa se arrastando. Hoje, voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de cinco quilômetros, onde houver um demônio alojado. Eu dou a esses demônios, segundos para sumirem de tampa. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo. Pega ele nesta noite, Jesus. E mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque ele é bom. Porque ele é maravilhoso. Eu só quero pedir um apoio ao sonoplasta. Onde é que está a sonoplastia? Eu não enxergo. Ah, está aqui. É aquele moço bonito. Qual é? Quem é o sonoplasta? Ah, eu estou vendo dois levantando a mão. É o que está no meio aqui? É o mais bonito então. Se você me der um pouquinho de grande voz aqui, que eu não tenho retorno aqui no púlpito, você vai ganhar dois beijos. Pelo sorriso, ele está carente. Final do culto. Todo mundo dando um beijo nele, um abraço. Isso, ficou perfeito o som agora. Obrigado, viu? Olha, vai ter alguns momentos que eu vou me desequilibrar e dar uns gritinhos. Tá? Se ficar vermelhinho aí, pode deixar que eu já volto para o lugar. Tá bom? Amém? Uma salva de palmas pela vida do nosso sonoplasta. Outra coisa, eu preciso de um apoio, alguém pegar essa xícara, porque eu me conheço. Vai que de repente eu jogo essa xícara em algum lugar que não pode, né? Me acompanha aqui no teclado, o pastor Roberto Marinho, que morava aqui na Flórida. Roberto foi musicista do pastor Benin, acompanhando o pastor Benin por cruzados ao redor do mundo. Aí saiu daqui e foi morar no Brasil para trabalhar com o pastor Benin ruim. Ah, se alguém dissesse amém, ganharia um cascudo na cabeça, né? Roberto, mude a música para mim. É um culto da esperança, Marquinha. E tem um versículo na Bíblia, no livro de Provérbios, no capítulo 13 e no verso 12, que diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. E eu estava meditando sobre isso hoje, vindo para cá, ainda que no meio das conversas com o reverendo Duda. E eu me lembrei de muitas situações da minha vida em que o desespero bateu a minha porta, por conta disso. Porque temos promessas, e às vezes as promessas levam uma temporada para se cumprirem. E toda grande promessa passa pelo teste do tempo. A vitória vem quando você vence esse teste. Se desesperar antes, não adianta. Então você tem que ter paciência. Porque aquele que falou, é fiel para cumprir cada uma das suas palavras. Vou dar um exemplo simples, que eu acho que se encaixa no coração de muitos que estão aqui. A primeira vez que eu pisei nesse país, há 25 anos atrás, vim, preguei, ministrei, foi uma bênção. Voltei dentro do prazo certinho. E aí, uma igreja abençoada resolveu mandar a passagem da minha família. E aí eu fui até o consulado, com a passagem e tudo, e negaram o vício da minha esposa e da minha filha mais velha na época. Passou um ano, nós tentamos de novo. No terceiro ano já tinha vindo mais filhas, e agora tentamos para todo mundo. Negaram o vício da minha família por quatro vezes. E eu conseguia vir. Então você não... Essa questão de vício, ela não tem explicação. Não há critério para se dar vício. Essa é a conclusão que a gente chega. Eles, eu acho que tem uma quantidade de vício para dar por dia. Eles, então, vão fazendo um leilão. Dou para esse, não dou para esse, dou para esse, não dou para esse. Eu acho que funciona mais ou menos assim. E eu me lembro que, não conseguindo o vício, a minha esposa até desistiu. Nós fomos em vários estados do país. E eu continuei vindo pregar. Sempre levava um presentinho para as minhas filhas. Um dia a mais velha falou para mim, Papai, por que minha amiguinha consegue ir na Disney e eu não? O senhor não é pastor? Papai do céu não gosta de mim? Porque sou sua filha? E como é que você explica para uma criança que foi negada um vício? Não tem explicação. Então, falei para ela uma palavra do meu coração. Eu disse para ela, É que o Papai do céu quer que você entre lá de forma honrada. Melhor do que a do Papai. E esta palavra caiu em algum lugar, Que eu tenho certeza que foi o coração de Deus. Os anos se passaram. E olha eu me tornando deputado federal. Como deputado federal, eu tenho direito a um documento que eu não sabia que tinha. Que era um passaporte diplomático. E eu descobri que a minha família toda tinha direito ao passaporte diplomático. Antes de receber o diploma de deputado federal, Que isso era em fevereiro, eu fui eleito num ano para receber o diploma de deputado federal. No ano seguinte, eu olhei e falei, Eu tenho direito a isso? A minha secretária, que já tinha contratado, disse o senhor, não só o senhor, a sua família toda. Eu disse, então marque aí, através da câmara, uma entrevista lá no consulado. Porque eu quero ir lá, quero ver o que vão fazer agora. E eu cheguei com a minha esposa, as crianças não precisaram ir porque eram de menor. E apresentei os passaportes. Levou três horas para eles, porque eles mandavam sentar, me chamavam de volta. Mas o senhor é isso aqui como? Aí eu falei, tive tantos votos, voltei. Daqui a pouco vai... É que nós não estamos entendendo ainda. Eles estavam entendendo. É que quando se negam um visto por quatro vezes, você tem um carimbo lá. Raramente você vai conseguir entrar aqui. Só que agora eles não tinham o que fazer. Ou me davam um visto, ou criavam um embaraço diplomático com o país inteiro. Depois de três horas, deram o visto para toda a família. Vai escutando. Mas agora a melhor coisa vem agora. Quando eu cheguei aqui em janeiro de 2011. Em fevereiro é que eu ia ser deputado de fato, que eu ia ter minha diplomação. Em janeiro de 2011, quando eu cheguei aqui, eu vi uma fila na hora de passar pela migração. Que é muita gente. Tinha uma fila lá escrita diplomatas. Eu olhei o meu passaporte e disse, me acompanha todo mundo. Cheguei na fila e lá eles nem perguntam nada. É só, bem-vindo, passe bem aqui dentro. Todas as minhas filhas passaram, a mais velha, quando fui passando. Ela falou, pai, é isso que o senhor falou sobre honra? Nós entramos na frente de todo mundo. Eu disse, era isso que Deus tinha para nós. Abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, é uma aventura. Porque o profeta Isaías é de longe um profeta comum. Eu poderia usar a palavra normal, mas falar que profeta é anormal seria redundância. Porque nenhum profeta é certo da cabeça. Todas as pessoas que eu conheço que são normais, chamariam ou chamam os profetas de esquizofrênicos. E não estão eles errados. Porque quais são os três sintomas da esquizofrenia? Todo esquizofrênico vê o que ninguém vê. Todo esquizofrênico escuta o que ninguém escuta. E todo esquizofrênico sente o que ninguém sente. Essas são as três bases para qualquer psicólogo ou psiquiatra escrever um atestado dizendo assim, interna, porque é louco. Você está em um ambiente e a pessoa está vendo um elefante cor de rosa com bolinha azul. Você está em um lugar e a pessoa escuta vozes. Está em um calor terrível e a pessoa está usando um casaco de pele. Está sentindo o que ninguém sente. Coisas de gente doida. Então se todo esquizofrênico é isso, todo profeta é meio esquizofrênico. Mas a esquizofrenia do profeta tem base bíblica. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9. Aquilo que os olhos não viram. Aquilo que os ouvidos não ouviram. E aquilo que não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem reservado só para os malucos que vieram nesse culto nessa noite. Pois bem. O profeta Isaías é esse profeta bíblico que vai nos dar ensinamentos profundos nessa noite. E quando você lê você não esquece mais. É um dos principais de toda a Bíblia. Do cano sagrado Isaías é aquele que nós devemos parar e meditar. Nenhum profeta antes, nenhum profeta depois dele. Teve tanta intimidade com Yeshua do que Isaías. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer. Sete séculos antes de Jesus pisar nesse mundo. Isaías manteve um relacionamento com ele pessoal. Por isso, a propósito, eu iniciei essa pregação chamando ele de profeta messiânico. Porque nenhum profeta falou tanto do Messias como ele. Setecentos anos antes de Jesus sair do céu e vir a este mundo. Isaías contemplou ele. Isaías viu Jesus no ventre de uma virgem. Foi ele que gritou. Eis que uma virgem conceberá. E dará a luz a um filho. E colocarão nele o nome de Emmanuel. Que traduzido significa Deus conosco. Foi Isaías que viu Jesus em sua intimidade. Foi Isaías que viu Jesus em seu crescimento. Isaías desenha todas as fases de Jesus. É Isaías quem vai dizer que não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Porque ele viu Jesus pendurado na cruz. É Isaías que vai falar sobre a ressurreição dele. Porque eis que o novo dia vai raiar sobre o mundo. E é ele que vai ver Jesus ser assunto ao céu novamente. O livro de Isaías é tão interessante e tão importante para todos nós que cremos em Cristo. Que o próprio Jesus quando passou por aqui. Um dia Marquinhos entrando ele dentro de uma sinagoga. Deram a ele a oportunidade de falar. Porque ele usava uma estola sacerdotal branca. Estola sacerdotal dos homens de Deus. Dos homens da lei. E ele então foi ao vaso que ficava do lado. Daquilo uma espécie de púlpito. E mexeu entre os pergaminhos que ali ficavam. Porque era assim que os rabinos começavam a sua pregação. Havia vários livros. Os pergaminhos. Ele não escolhia um. Ele fincava a mão. Mexia. E o primeiro que ele tirava. Era ali que Deus queria falar com quem estivesse na sinagoga naquele dia. E quando Jesus abre o texto. Eu imagino ele dando um sorriso e dizendo. Eis que hoje se cumpre esta palavra. Ele leu o texto de Isaías que diz. Eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque ele me ungiu para dar vida. Para dar vista aos cegos. Levantar o caído. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Este livro é tão importante. Não sei se você se lembra da salvação do Eunuco de Candace. O guarda ofertas da rainha africana. Que estava passando por Jerusalém na época da Páscoa da festa. Estava ele dentro da sua carruagem. Porque ele veio adorar o Senhor em Jerusalém. E próximo a ele estava um diácono da igreja. Chamado Filipe. E o Espírito disse a Filipe. Aproxima-te deste carro. Uma carruagem puxada por quatro cavalos árabes. Haja perna para Filipe. Porque Filipe foi correndo ao lado da janela do carro. O homem não parou o carro. Filipe correndo e perguntando. Entendes tu o que lês? E o homem aqui de dentro dizendo. Como posso entender se não há quem me ensine? Parou o carro. Filipe entrou e o que é que o homem estava lendo? Esse mesmo texto de Isaías. E Filipe diz. Eis que esse que aí está. Esteve conosco. Ressuscitou. Está sentado ao céu. E em uma pregação de quarenta minutos. Fez aquele homem meditar na vida. Olhar pela janela e avistar água. A conversão mais rápida da terra. Diz. Eis ali a água. O que me impede de ser batizado? E Filipe diz. Se tu creres de todo o coração nada. Filipe desceu as águas. Batizou Eunuco. E quando Eunuco estava limpando os olhos. Para tirar a água. A Bíblia diz. Que o Espírito do Senhor. Arrebatou Filipe. Tirou ele dali. De maneira sobrenatural. E Filipe se achou em uma outra cidade. Instantaneamente. Esta palavra não é para qualquer um. É só para quem é maluco também. Porque é uma palavra de redelação. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Tem um texto em Isaías. Pastor Jason. Que mexe muito comigo. Porque todas as vezes que eu leio. Eu me lembro. Dos micos que eu paguei na igreja. Quando eu era criança. Porque quando eu era criança. Assembleia de Deus. Tinha muito aquele negócio de jogral. Quem lembra desse negócio de jogral? Eu tenho trauma de jogral. Porque eu sempre fui uma criança muito expansiva. E eu gostava muito de falar. Sempre fui meio teatral. Reverendo Duda. E eu me lembro que todas as vezes. No Natal. Tinha cantado a revolta dos astros. E eu sempre era a estrela da manhã. Ou a estrelinha de Belém. E ser a estrela de Belém não era fácil. Porque eles me vestiam. E eu ficava parecendo a estátua da liberdade. Você ri porque não era você, bocó. Uma estrela na cabeça. Com aquela roupa branca. E eu ia declamar. Ah, isso. Ah, aquilo. Mas o texto é lindo. Porque eu fazia uma declamação. Que na minha mente de criança. Era um poema. E não era um poema. Era uma profecia. Quando Isaías grita para todos ouvir. Eis que o menino nos nasceu. E um filho se nos deu. E o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome é. Esse texto alguns crentes sabem. Vai lá. Os cinco nomes dele. Deus forte. Isso. Eu declamava isso com muita força. E mal sabia que não era um poema. Era uma revelação. Pergunte porquê. Isaías enxergou o Cristo homem. Ou o homem Deus. Porque quando ele diz. Eis que o menino nos nasceu. Ele está falando do lado humano de Deus. Porque homem só é homem. Porque nasce. Então Yeshua nasceu do ventre de Maria. Eis que o menino nos nasceu. Mas aí ele para e diz. Mas um filho. Se nos deu. O filho não nasce. Porque quem nasce. Não pode ser Deus. Porque Deus só é Deus. Porque é antes de toda a existência. E quando. Ou talvez se toda a existência deixar de existir. Ele permanecerá como Deus. Ele viu a parte humana. É Yeshua o menino. O menino que nasceu. Mas o filho. Esse não nasceu. Esse desceu do céu. O apóstolo. Escreve sobre a sua encarnação. Dizendo. Ele mesmo sendo Deus. Não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes. Aniquila sua forma divina. E desce entre nós. E se faz carne. E o verbo se fez carne. Então olha. A beleza que há no livro do profeta messiânico. E só para terminar. Para te deixar com gostinho de quero mais. Isaías não é normal o seu livro. Porque ele tem 66 capítulos. A sua Bíblia tem quantos livros? Não ouviu? Ah. A Bíblia protestante tem 66 livros. Porque no concílio de Tentro. Nós depuramos a nossa Bíblia. E tiramos os livros excessivos. Que estão na Bíblia católica. Porque trazem alguns ensinamentos. Que esbarram na nossa fé. Como nós conhecemos. São 66 livros. Isaías curiosamente tem 66 capítulos. A nossa Bíblia com 66 livros. Está dividida entre Velho e Novo Testamento. O Antigo Pacto. Com 39 livros. O Novo Pacto. Com 27 posteriores livros. Os primeiros 39 livros da Bíblia Sagrada. São terríveis. Terríveis. Porque se você torcer o Velho Testamento. Não se assuste se ouvir gritos. De ais. De uis. Ou se pingar sangue. Porque o Deus do Velho Testamento. Dizia olho por olho. É dente por dente. É a alma que pecar essa. Morrerá. Então no Velho Testamento. Nós temos um Deus furioso. Um Deus que tentou. Tocar o coração de toda a raça humana. Do Gênesis. Até o livro de Malaquias. Em todas as dispensações conhecidas até então. Inocência. Consciência. Governo humano. Era patriarcal. E lei. Os 39 livros do Velho Testamento. Se dividem em 5 eras. E em todas elas. Deus tentou. Fazer amizade com o homem. E ele não conseguiu. Por mais que ele encontrasse homens. Que tivessem boa intenção. Todos eles fracassaram. Fracassou Adão no Éden. Na dispensação da inocência. O seu próprio filho Abel. Que deveria dar sequência. Porque era um homem puro. Foi morto por Caim. Fracassa Caim. Saímos da dispensação da inocência. Entramos na dispensação da consciência. E os homens continuam pecando. Atravessaríamos a era dos patriarcas. Que começaríamos ali com o nosso grande Noé. Chegaríamos até nos filhos de Abraão. E todos eles fracassaram. Deus tentou se revelar ao homem. E não conseguiu. Deus tentou levantar um homem para julgar a terra. E o homem que vai julgar a terra. Por exemplo. Morre. Atrás das grades. Ou no meio de dois pilares. Como sanção. Era para julgar. E acabou sendo julgado. Abraão. O pai da fé. Conta uma mentira. Que quase põe em risco. Toda a herança dos egípcios. Quando ele diz que Sara. É sua irmã. E não sua mulher. No Novo Testamento. Jesus vai dizer que. Aquele que mente é filho de quem? Todos aqueles que Deus levantou no Velho Testamento. Tombaram. Deus levantou Abraão. Para ser o pai da fé. E o pai da fé. Foi. Nesse quesito que eu falei. De verdades e mentiras. Um fracassado. Deus levantou. Sanção. Para ser esse líder. E esse líder. Acaba morto. Aprisionado. Deus levantou. Indúmeros. Homens Moisés. Para começar a guiar o seu povo. E aquele pastor. Que deveria guiar esse rebanho. Começa o seu ministério. Matando um homem. Enterrando ele na areia. Deus levanta. Salomão. E há quem diga que. Quem é sábio. Não erra o caminho. Mas o homem mais sábio do mundo. Terminou seus dias. Ajoelhado na frente. Das imagens. Dos ídolos. Das suas mais de setecentas mulheres. Fora as trezentas. Concumbinas. Deus levantou Davi. Para ser um homem. Segundo o seu coração. E nós sabemos o que Davi fez. No Velho Testamento. Todos fracassaram. E ao fracassar no Velho Testamento. Deus se retirou para o céu. Por isso temos o Novo Testamento. Uma nova aliança. Um novo pacto. E quando entramos pelo Novo Testamento. Dá um nó na cabeça da gente. Que lê a Bíblia inteira. Pergunte por quê? Porque o Deus do Novo Testamento. Não tem nada a ver com o Deus do Velho. O Deus do Velho. Tem numa mão um chicote. E na outra mão um cajado. E ele desfere golpes sobre as pessoas. Querendo santidade e pureza a qualquer custo. Se não obedecê-lo. O céu vai se abrir. Saraiva vai cair sobre eles. Ou o chão vai abrir. E vai engolir eles. É assim. Agora quando atravessamos o Novo Testamento. É o mesmo Deus. Só que ele deixa de lado o cajado. Ele deixa de lado o chicote. E ele pega. Nas duas mãos. Um vaso de alabastro. E ele coloca um ungüento dentro dele. E começa a derramar sobre todas as feridas. Os homens. Dizendo. Vocês não podem se salvar. Mas o meu filho salvará vocês. Vocês não me agradam. Mas o meu filho agradará vocês. Então o Novo Testamento tem esse quê de esperança. Pastor. O que isso tem a ver com o livro de Isaías? Leia ele inteiro. Como eu já li várias vezes. Do primeiro capítulo ao capítulo 39. Deus está bravo. Deus diz a Isaías. Eu tenho um povo que tem olhos e não vê. Tem ouvidos e não ouve. Eu tenho um povo que chama bem o que é mal. Mal o que é bem. Eu tenho um povo que é idólatra. Eu tenho um povo que é adulto. Eu tenho um povo. Deus só derrama sobre Isaías. As mazelas do seu povo. Mas como que em um passe de misericórdia. Do capítulo 40 para frente. Deus fica bonzinho. E ele começa a dizer. Isaías. Eu amo o meu povo. Eu tenho preparado para eles uma terra. Que manda leite. Que manda mel. Uma terra onde eles não terão problema com saúde. Terão saúde. Chegará um tempo Isaías. Que eles entrarão numa fase tão grande. Que eles vão ter tudo aquilo que os olhos desejarem. Isaías. O melhor da terra virá para a mão do meu povo. Chegará um tempo em que a criança vai andar ao lado da cobra. Da serpente. Da áspide. E a áspide não fará mal a ela. O leão caminhará ao lado do cordeiro. E então chegará o tempo da plenitude. Diz o Senhor. Então do capítulo 39. Do capítulo 40 para frente. Há essa metamorfose. Essa mudança no temperamento. No pensamento divino. Por isso o livro de Isaías. Precisa ser lido. Interpretado. E amado por toda a igreja. Porque ele é quase que uma mini bíblia. Em si. Esse tipo de cultura e conhecimento. Você deve guardar na alma. E dar um glória a Deus agora. Olha para o seu irmão. Diga. Vamos ler mais Isaías? Agora olhe para mim. Roberto mude a música. O que eu vou pregar hoje. Não tem a ver com teologia. Não tem a ver com interpretação de texto. A base da exegese. O que eu vou pregar hoje. É revelação. No capítulo 43. Em que eu li. Deus está naquela vibe. De felicidade. Ele acordou o profeta de madrugada. Porque Deus só falava com profetas de madrugada. Deus esperava todo Israel dormir. Para ir lá desabafar com o profeta. O profeta já acordava. Pronto. O senhor pode falar tudo. Porque os dois ungidos no Velho Testamento. Para serviços espirituais. Eram profeta e sacerdote. Diga comigo. Profeta e sacerdote. O profeta era ungido. Para ouvir Deus. E falar com o povo. O sacerdote. Era ungido para ouvir o povo. E falar com Deus. Dois caminhos contrários. E tem um terceiro que Deus ungia no Velho Testamento. Que era o rei. E o rei era ungido para quê? Para sustentar o sacerdote e o profeta. Quem sabe nessa noite. Deus não vai liberar uma unção de rei aqui. Só espiritual entende. Pegue aí. Se não dá para você ser profeta. Se não dá para você ser sacerdote. Quem sabe Deus derrama a unção de rei sobre a sua vida nessa noite. E você vai ser a pessoa mais próspera aqui de Tampa na Flórida. Mas. Ao abrir a Bíblia no capítulo 43. Eu me deparo com esse texto. Onde Deus está feliz. E Ele está fazendo promessas. Ele está fazendo o que igreja? Promessas. Pergunte quais? Quais. Duas. Uma promessa simples. Uma promessa natural. Uma promessa racional. Que faz sentido. E a outra promessa. Uma promessa fora da casinha. Uma promessa anormal. Uma promessa que não faz sentido para uma mente intelectual. Uma promessa que não pode ser absorvida por neurônios comuns. Uma promessa que eu chamo de maluca. A primeira promessa anormal é essa. Isaías. Eu tenho um povo. Não são dois. Nem três. Apenas um povo. Mas esse meu povo é dividido em dois grupos. Quais Senhor? O grupo dos normais. E o grupo dos anormais. Senhor explica melhor. Os normais meu filho. São aqueles que tudo que eu vou falar com eles tem que fazer sentido. Porque se não fizer sentido. Eles não acreditam. São homens e mulheres. Que estão em um único nível. No nível da intelectualidade. Ou da normalidade. Tudo para eles tem que estar dentro da razoabilidade. Ou seja. Tem que ser o preto no branco. Tem que ser um mais um. Igual a dois. Porque senão eles não conseguem crer. Porque eles estão em uma única esfera. A esfera da normalidade. E eu os amo. E os respeito. Por isso faço promessa para eles também. Senhor e um outro grupo? O outro grupo é de gente muito doida. Gente maluca. Gente que os neurônios ficam brigando aqui dentro da cabeça deles. Gente que falta parafuso na cabeça deles. E para esse Senhor? Para esse eu posso falar qualquer coisa. Porque quando eu falo essas coisas loucas. Eles não ficam questionando. Eles não ficam dizendo. Será? Eles não ficam dizendo. Não é para mim. Eles ouvem e dizem assim. Eu creio! Já dou a explicação. Qual é a promessa simples? Se passares pelas águas. Elas não te afogam. Isso é uma promessa simples. Pergunte por quê? Quem aqui já quase se afogou? Levante a mão para eu ver. Os que não levantaram a mão são assembleianos. Nunca foram na piscina nem no mar. Você está na Batista. Aqui você pode falar. Confessa. Oh, coisinha de Jesus. A gente não se afoga só indo na piscina não. A gente se afoga às vezes tomando um copo de água. Quem já engasgou aqui? Pronto. Então eu vou perguntar de novo. Quem já quase se afogou? Levante a mão. Ou até as cadeiras levantaram os pés. Pois bem. Você quase se afogou e não morreu. Está aqui sentado. Essa promessa já se cumpriu na sua vida. Uma promessa simples, normal. Porque é algo que todas as pessoas vão experimentar. Durante a sua existência. É algo normal. Para os normais. Deus tem que ter um papo reto e falar. Vou te tirar daqui de tampa. E te levar ali para Boston. Um exemplo. Deus tem que desenhar para eles. Senão eles não creem. E tem que explicar. Vou te levar assim. Vou levantar alguém. Essa pessoa mora três casas da sua casa. E ela vai trazer para você o recurso. Senão a pessoa não acredita. Agora tem os louquinhos. Aí para o louquinho Deus fala assim. Se passares pelo fogo. A chama não te queima. Pastor. Por que essa promessa é louca? Porque o fogo é o elemento mais poderoso que Deus criou no universo. Hebreus capítulo 12. Diz que o próprio Deus é um fogo devorador. O fogo derrete o ferro. Evapora a água. O fogo queima a roupa. Ele queima a madeira. O apóstolo São Pedro em uma de suas encíclicas. Diz que o mundo como nós conhecemos. Deixará de existir. Porque um fogo devastador vai queimá-lo. Vai burilá-lo. Até pouco tempo atrás. O lugar mais temido pela raça humana. Era o inferno. E a Bíblia diz que o próprio inferno. No final dos tempos. Será lançado em um lago de? Fogo. Fogo. O fogo é o elemento mais poderoso que Deus criou. Aí vem Deus e diz para um grupinho seleto. Só de gente doida. Se levantar contra você. O maior poder desta terra. Ele se levanta para cair. Porque ele não pode te tocar. Pastor, ainda não compreendi. Calma, vou te explicar. Beto, mude a música. Pastor Jason está aqui em um daqueles cursos. Ele está virado no jiraia. Ele diz assim. Deus me dê uma palavra. Tem uma irmã aqui que chegou do Brasil há pouco tempo atrás agora. Ela mal sabe ler e escrever. Só tem dois dentes na boca. O zagueiro e o atacante. Ela é analfa de pai e beta de mãe. Mas dentro de 30 dias. Ela tomará um avião aqui em Tampa. E voará. Para. Washington DC. Ela estará. Dentro do salão oval da Casa Branca. E ela estará dizendo assim. Ao Presidente Biden. Hap's the nation who's got the Lord. Não tem um grito de glória a Deus. É natural. Pergunte por quê? Porque não faz sentido. A mente não consegue captar ou entender. Diferente disso aqui. Quer ver? Pastor Jason está possuído. Está num culto. Ele diz. O senhor me diz que esse ano antes de julho. Vai haver um rebuliço na sua casa tão grande. Não importa dos que estão aqui ou dos que estão lá. O senhor vai salvar a sua casa. Porque está escrito. Crê no senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Por que você deu o grito? Por que com isso você se alegrou? Antes que eu terminasse de falar. Você já gritou. Pergunte por quê pastor? Vamos para a ciência. Nós temos aqui no alto do nosso cocoruto. Um aparelhinho chamado cerebelo. O cerebelo é o HD do corpo humano. Todas as experiências que você já teve em sua vida. Estão armazenados aí. Nós não somos como um computador. Que dá para você selecionar. Dar um delete. Depois dar um reset. Não. Tudo que você viveu na sua vida. Está armazenado aí. Algumas vezes somos impactados por sentimentos. Dos quais não sabemos de onde vem. Porque tudo que está guardado aqui dentro. Aflora. Porque ouvimos alguma coisa. Porque vemos alguma coisa. Sentimos um perfume. Ou coisas semelhantes. Porque tudo está armazenado aqui. Alguns seres humanos são tão incríveis. Que carregam memórias intrauterinas. Dentro da sua mente. Memórias de quando estavam no ventre de sua mãe. Daí vem os traumas. Daí as grandes tragédias. A depressão profunda. A síndrome do pânico. Isso é uma matéria para um outro dia. Tudo está armazenado aqui no alto do seu cocoruto. Só que aí no alto do seu cocoruto. Também está armazenado. O seu espírito. Porque o espírito é a psique. É o lado inteligente do ser humano. Está tudo armazenado aqui. Todas as vezes que você ouve uma palavra. Ela entra pelo seu ouvido. E ela vai para a sua mente. E o seu cerebelo. Trabalha em uma velocidade muito maior. Do que qualquer computador. Já criado pelas mãos humanas. E ele busca dentro das suas memórias. Algo que faça sentido. Algo que pareça com aquilo que você está ouvindo. Você já viu que você já esteve em alguma reunião. Em algum culto. Ou em algum comício. Ou numa palestra. Você está lá. Mascando chiclete. Braço cruzado. A pessoa fala uma coisa. Você se pega fazendo assim. Você nem pensa para isso. Ou as vezes você faz assim. As vezes você abre o seu rosto. Um sorriso. As vezes você se tranca. O que aconteceu? Uma palavra liberada. Mexeu com a sua mente. O seu cerebelo. Trabalhou. E ele mandou uma mensagem para você. De maneira inconsciente. Dizendo. Pode acreditar. Porque isso faz sentido. Ou. Não acredita nisso. Porque isso não faz sentido. Por que vocês deram gritos. Quando eu falei aquilo. Porque faz sentido. Quer ver? Mais ou menos assim. Você está aqui no culto. Pastor Jason está tomado de novo no espírito. E ele diz. Ninguém vai para casa sozinho hoje. Quando você atravessar aquela porta. O anjo do Senhor. Vai te acompanhar até em casa. Porque está escrito. O anjo do Senhor acampa. Ao redor daquele que o teme. E o livra do mal. Olha os gritos que vieram. Por quê? Porque faz sentido. As palavras entraram no seu ouvido. Procuraram as suas memórias. E o seu inconsciente. Diz para o seu consciente. Pode acreditar nisso. Porque você já ouviu testemunha disso. Você já ouviu coisas que aconteceram na vida dos outros. Se Deus fez na vida do outro filho. Fará na sua. Porque você é filho também. E aí a sua alma se expande. Mas e quando o pastor Jason. Está tomado naquele espírito de revelação. E ele olha para você e diz. Tem um homem aqui. Chegou de Minas Gerais. E ele era pedreiro lá no Brasil. E acabou de chegar aqui. Está tentando arrumar um trabalho. O Senhor manda dizer que. Lá no Brasil. Dentro de duas semanas. Você vai receber uma carta. Seus familiares vão te ligar. E a carta vai vir com o selo da Espanha. A carta vem de um grupo de advogados. Que pegaram a linha ou a árvore genealógica. De um conde. De um duque espanhol. Que teve um dos seus ancestrais. Que fugiu para o Brasil. Por causa da Inquisição. E mapeando. Descobriram que você é o último herdeiro. E você tem seis palácios para receber. Tem uma caixa de ouro. Com cem milhões de dobrões. De ouro espanhóis. Olha. Olha aí. Olha a cara dessa criatura. Que gritou do seu lado agora. Rápido. Vê se parece normal. Não é normal. Por quê? É loucura. Pois bem. Com todo respeito. Pastor Jason. Eu não vim pregar para os normais hoje. Eu vim pregar só para os loucos por Jesus. E antes de pregar. Tem alguém que é louco por Jesus aqui? Então levante a mão direita. Por favor. Os louquinhos. Chacoalhe a mão. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Agarre o ombro da criatura. Com carinho. Diz ó. O pastor louco. Recebeu uma ordem do médico. Para nada contrariar ele. Então eu vou fazer isso. Agarrou. Chacoalhe a criatura. Até ela ficar irritada. Irrita ela. Irrita. Chacoalhe ela. Diga. Deus te trouxe aqui. Para isso. Sacode. Sacode. Diga. Para isso. Deus te trouxe aqui. Para sacudir as suas promessas. E só quem tem uma promessa maluca. Dá um grito de glória. Glória. Me ouça. É profundo o que eu vou contar. Aquele que te fez a promessa. Não é homem para mentir. Não é filho do homem para se arrepender de nada do que ele te falou. Eu não quero acreditar que Deus te fez atravessar o mundo para chegar nessa terra. E ser humilhado aqui. Ah, pastor. Mas o senhor não sabe por onde eu entrei. Não me interessa. Não me interessa se você entrou pela porta, pela janela. Não me interessa. Porque Deus tem suas formas de trazer pessoas. Alguém tem dúvida de que eu fui escolhido por Deus? Quem conhece a minha história? Eu prego há mais de 30 anos. Alguém tem dúvida de que eu fui escolhido por Deus? Pois bem, eu nasci de uma mãe solteira que estava vivendo num adultério. Que tentou me matar. Que tentou me tirar do ventre dela. E olha eu vivo aqui. Aí alguém vai dizer assim. Eu tenho que passar a vida inteira dizendo assim. Eu nasci de um método contraceptivo que falhou. Eu nasci porque o aborto não deu certo. Não. Eu nasci porque Deus queria que eu nascesse. Não me interessa a forma que Deus usou para te trazer aqui. O que me interessa é que aqui não é Lodebar para você. Aqui será a terra da sua honra. E se você crer agora, não dá um grito não. Dá um berro de glória a Deus aí. Por favor. Quando Deus te fez aquela promessa. E não importa onde você estava. De repente, geralmente as grandes promessas vêm de lugares inesperados. Vem daquela irmãzinha do coque. Vem daquela do manto, do pra, do reteté. Que ninguém convida para um churrasco. Mas na hora do aperto é para ela que a gente liga. Né? É na hora do... Porque esses crentes são meio visionários. Se tem alguém que não acredita, eu respeito você. Mas vou te dar um conselho. Você está perdendo o seu tempo. Porque a Lagoinha é uma igreja de manto. De mistério. É moderna, é bonita. Os crentes são mais bonitos. Mas todos acreditam no céu aberto. Entendeu? Então se você está dentro desse manto, se envolva nele também. E acredite, pastor. Mas e dá certo? Ei, eu estou aqui para provar que dá certo. O que não pode é você vir para um culto como esse e ficar me olhando com essa cara feia. Parecendo que foi batizado num pote de vinagre. É, é sério. Olha, se você é um crente normal, eu vou entender. Você aí com a perninha cruzada, mãozinha no queixo. Filosofando em inglês. To be or not to be, that's the question. Compreendo perfeitamente. Continue assim. Mas eu vim aqui pregar para esse maluco aí. Isso. Para esse que levanta a mão, que grita, que rodopeia, que pula, que agarra o diabo pelo chifre. Que esfrega a cara do diabo no chão. Que chuta o diabo para o inferno. Por quê? Porque esses malucos têm sensibilidade. E é a sensibilidade que atrai o sobrenatural. Porque o sobrenatural, ele é etéreo. Eu não disse eterno. Etéreo. Ele é translúcido e perceptivo. Mas não para qualquer um. Só para os que são espirituais. Paulo encontrou três tipos de crentes. Quando ele começou a apostorear Corinto. E ele os nomeou. Achei entre vós o homem natural. Achei entre vós o homem carnal. Mas achei entre vocês também os espirituais. E ele diz que os espirituais, eles entendem tudo. Não com a mente. Mas com a percepção de que há algo sobre-humano aqui dentro. Amém por isso? Falar sobre promessas. É muito mais do que teologia. Lembra que eu disse que eu não ia usar contexto teológico? Eu quero falar com vocês sobre história. Eu estava pregando certa vez, numa linda igreja lá em Belo Horizonte. Grande, redonda. Tinha uma multidão dentro daquela igreja. E aquela igreja muito linda. Era a Batista da Lagoinha. E quando terminou o culto. Eu estava lá embaixo. Naquela época a gente ainda vendia livros e DVDs. Era uma época tão boa. Aí veio o YouTube. O inferno entrou. Ninguém compra mais nada da gente. Só o Duda que ganha dinheiro com a internet. É uma loucura, né? Mas eu estava lá na porta da igreja. Suadinho. Porque o culto foi uma explosão. E eu estou lá vendendo meus livros. E foi chegando uma raça de brasileiro. Que não é normal. É o tal do mineiro. Aqui não tem nenhum. Tem? Tem não, né? Aí. Essa raça. Cuidado, pastor, com essa raça. Eu estava pregando em Nagoya, no Japão. Mil e duzentos japoneses na minha frente. Pelo menos o zóio era rasgado. Eu falei, aqui não tem. Falei, tem algum mineiro aqui? Não levantou uns dez. Uai, sou. Eu falei, mas e esse zóio aí? Aí falaram que era Nisei, Sansei, não sei. É um trem desse aí. Essa raça dominou o mundo. E eu estou lá quietinho vendendo meus DVDs. E lá vem o mineiro. E mineiro vem como quem não quer nada. Eles vêm pela beirada. Ele chegou com uma sacolinha na mão. Não dava nada por ele. Ele foi chegando, se aproximando. Ele falou assim. Ô, pastor. Eu senti de te dar um presente. E eu falei, eu senti de receber. Me dê logo. A única coisa que a gente recebe no fim do culto é pedir de oração. Quando alguém vem dar um presente, eu recebo agora. Ele enfiou a mão numa sacolinha de plástico que ele estava usando. E ele tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Quem já comeu aqui? Permita-me, eu, paulista, elogiar a paçoquinha no idioma dos mineiros. Ô, trembão, senhor. Catei aquela paçoquinha. Eu estava virado com a fone. Eu desembrulhei a paçoquinha. Quando eu dei a mordida, o mineiro deu o golpe. A paçoquinha não tinha diluído na boca. Ele falou, ô, pastor. O senhor pode orar por mim agora? Eu tenho. Eu tenho. Eu falei, depois da paçoquinha, eu faço qualquer coisa para você, né? E eu, para dar o tempo de degustar a paçoquinha, caí na bobeira de perguntar para ele. Mas você quer oração? Por quê? Já viu o mineiro? Senta que lá vem a história. Lá vem o mineiro. Ele falou, então, senhor. Ô, pastor. Ontem de noite eu fui numa virgília. Quando ele falou aquilo, eu perguntei de provozco de novo. Você foi onde, meu filho? Ele falou, numa virgília. Eu enfiei outro pedaço de paçoquinha na boca. Para não rir. Que eu nunca tinha ouvido falar de virgília. Eu conheço virgília. Eu falei, e aí, meu filho? Ele falou, e aí, pastor. Que não era virgília de crente normal, não, viu? Era virgília de crente doido. Eu conheço virgília de crente doido. Mas eu queria saber dele. Eu falei, meu filho. O que é uma virgília de crente doido? Ele falou, pastor. É aquelas virgílias. Que quando o Espírito Santo vem. Parece que os crentes recebem o Espírito do Bruce Lee. Eu falei, por quê? Você fica assim. Ah, ah, ah. Jesus usa. De vez em quando tem um que pega ele. Eu não sei o que é. Volta para o Espírito, Roberto. Pois bem. E aí, ele começou a falar. Então, pastor. Virgília é esse culto de crente doido. Desse culto que os crentes começam a tudo a pular. Eu falei, isso aqui é oração. Por quê? Pastor, porque lá pelas tantas. Veio um profeta doido falar comigo. Eu conheço profeta doido de virgília de crente doido. Mas eu queria ouvir da boca dele. O que é um profeta doido, meu filho? Ih, pastor. É aqueles profetas que quando vêm profetizar para a gente. Ele quase mata a gente do coração. Mas como assim? Ah, pastor. O senhor já foi em virgília? Eu falei, muitas vezes. O senhor sabe que tem hora que o fogo pega. Tem hora que ele quieta, né? Quando quieta, a gente está quase dormindo. Vem alguém com um pandeiro. E pá! Na orelha da gente. O povo levanta. Já levanta falando em línguas. Eu falei, ah. Ele falou, pastor. Eu estava quieto. Encostado na parede. Olhando para o público. O profeta veio lá de trás. Na ponta do pé. Chegou devagarinho, pastor. Botou a mão no meu ombro. E ele parou de falar. Eu falei, e? E? Ele falou, e, pastor. E que me deu? Desarranjo. Eu falei, como assim? Desarranjo? Por quê? Ele falou, ah, pastor. Eu fui olhar para ele. Não deu tempo. Eu falei, o que ele fez, pastor? Quando eu fui olhar para o homem. Ele fez assim. Homem! Olha o que eu passo. Eu falei, e aí, meu filho? Pastor, a alma estava uns três metros para cima. Agarrei ela pelo pé. Voltou no corpo. Quando voltou, pastor. Eu olhei para o profeta. O que foi, profeta? Que você está bravo. Ele disse assim. Homem! Olha o que eu faço. Pastor, o homem agarrou a minha mão direita e apertou com uma força tão grande que eu achei que ele ia quebrar a minha mão. E ele disse, homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo, agora. Eu falei, e? Pastor, não tive outra opção. Porque o homem era grande demais. Ele agarrou a minha mão. Pastor, e a carruagem começou a andar. E aí, ele começou a me arrastar, pastor. Eu travei para não ir, porque eu estava com vergonha. Não teve jeito. Ele era mais forte do que eu. Pastor, ele me tirou de lá. Ele veio andando devagarinho. Passou na frente do público. E eu com a mão no rosto, morrendo de vergonha. E ele passou pelo outro corredor. Ele foi acelerando. Ele deu mais uma volta. Daqui a pouco, ele correu pelo meio da igreja. Pastor, o homem mirou a rua. Você acha que já viu de tudo? Eu falei, e aí? E aí, pastor? O homem me arrastou para o meio da rua. E a carruagem acelerou. E eu não tinha como descer dela. E eu me entreguei. Ele começou a correr. Eu corri na mesma velocidade dele. Ele deu um pulo. Eu dei um pulo também. Ele deu glória. Eu dei glória também. Ele falou em línguas. E o Espírito Santo me pegou. E nós dois, correndo no meio da rua. Igual doido. Falando em línguas. Pastor, o homem deu meia volta. Parou na porta da igreja. E entrou correndo comigo. Me arrastando pelo corredor central da igreja. Quando a gente estava no meio. Ele brecou e me empurrou. Ele falou, eu saí catando cavaco. Ele falou, eu voltei para ver o que deu no profeta. Pastor, ele estava com uma mão na cintura. E um dedo assim. E ele fazia assim com a boca. Ele botou o dedo e disse assim. Homem, olha o que eu faço. Eu te tomo pela mão direita. E eu te tiro daqui. E eu te levo por ali. E eu te levo por lá. Te trago por aqui. E depois eu te tiro daqui. E te levo pelo mundo. E correrei com você pelo mundo. E somente quando eu te exaltar. Eu te trarei de volta aqui. Para que todos que verem. Saibam que eu sou o Deus que falo. Agora, contempla na sua frente a rampa do palácio do planalto. Porque vou eu te colocar entre os príncipes e os reis dessa terra. Diz o Senhor. Eu dei o mesmo aleluia que vocês. Quando eu olhei para o mineiro. Ele teve uma crise de riso. Ele ria que a barriga dele balançava. Eu não entendi porque ele estava rindo. Eu enfiei a mão no meu bolso. Peguei meu cartãozinho de visita. Escrevi o número do meu celular. Estiquei a minha mão para ele. Ele parou de ali. Falei. O que é isso, pastor? Eu disse. É o meu celular particular. Ele disse. Nossa, eu vou ter seu número. Eu disse. Vai. E ele falou. Para quê? Eu disse. Para quando Deus te exaltar. Quando você correr o mundo e voltar exaltado. E subir a rampa do palácio. Eu quero ter um amigo importante lá em cima. Falei com fé. Porque eu acreditei no que ele me falou. Quando eu acabei de falar. Ele abaixou a cabeça. Quando ele levantou a cabeça. O olho dele estava marejado de lágrimas. E aí ele me contou uma história triste. Ele disse. Pastor. O senhor acredita mesmo que Deus pode fazer isso comigo? E eu falei. Por que não acreditaria? E ele falou. O senhor está vendo essa caixa de paçoquinha que eu lhe dei? Eu falei. Sim. Isso é o sustento da minha família. Só que eu não sou vendedor de bar. Eu sou vendedor nos semáforos de Belo Horizonte. Quando a sinaleira para. Eu pego as paçoquinhas. E vou colocando nos retrovisores dos carros. E volto. Com o horário contado. Para ver se as pessoas têm a bondade de comprar. E me dar. Cinco reais. Dez reais. Dois reais por uma paçoquinha. E com esse dinheiro. Pastor. Eu levo sustento para os meus quatro filhos. Só que nós moramos num bairro em Belo Horizonte. Que nem a polícia vai lá. A minha casa. É extremamente pequena. Dormimos todos nós em colchão. Amontoados pelo chão. Não há fechadura na porta de entrada. Tem uma cadeira. Escurado na porta. Pastor. Olha a minha boca. Eu não tenho dentes. Eu não sei ler nem escrever. Sou órfão. Era menino de rua. Que fui salvo por Jesus. Mas continuo na mesma miséria e pobreza. Aí ele falou. O senhor acredita? Que Deus pode fazer na minha vida? O que aquele profeta falou? Razão de segundos. Meu coração acelerou. E eu pensei com a mente racional. Terminei o culto. Estava longe do espírito. E a minha mente racional fez uma equação simples. Banguelo. Vendedor da rua. Pobre. Pai de quatro filhos. Morando no oco do bambu. Ser alguém importante. Erguido por Deus. Para estar na rampa do palácio. A minha mente natural disse. Não faz sentido. E nenhum pastor vai ter coragem de falar isso para a pessoa. Esquece isso. Nenhum pastor. Porque a gente não quer desestimular. Mas a gente vai dizer sempre assim. Era o que estava na minha boca para falar para ele. Deus sabe de todas as coisas. Vamos esperar. Se é de Deus vai se cumprir. Quando um pastor falar isso para você. É porque ele não acreditou em nada. Estou entregando a minha raça aqui. Não dá para mentir. Na lata pura. Vai você crer. Porque o outro já não crê. Eu ia falando isso para ele. Quando eu fui falar isso para ele. Aconteceu algo comigo. Que somente quem é espiritual acredita. O Senhor arrebatou os meus sentidos. E eu sumi. Da frente da lagoinha. Eu fui transportado para um ambiente. Pastor Jason. Que eu não sei explicar para os irmãos. Se era grande ou pequeno. Claro ou escuro Marquinhos. Era um ermo vazio. E eu olhei para aquele lugar. E eu disse. Onde é que eu estou? Na minha frente. Um edifício. Começou a ser construído. Em velocidade muito rápida. Como esses que tem construções. Do canal History Channel. Eles aceleram a construção. Sabe? Eles colocam câmeras. E foi nascendo um prédio do chão. Eu fui olhando aquele prédio ser feito. Fui olhando. Olhando até que lá em cima. Um letreiro luminoso dele. Hilton Hotel. Eu olhei aquela placa. E disse Hilton Hotel. Eu abaixei o olhar. O que devia ser o oitavo ou nono andar do prédio. Tinha um homem olhando da janela para baixo. Não dava para definir o rosto dele. Porque estava muito alto. E uma luz por trás dele. Eu pisquei os olhos. Quando eu abri. Eu estava atrás do homem. Eu vi a nuca dele. Eu não consegui ir para frente dele. Para onde ele olhava. Eu olhava também. Ele olhou para a esquerda. Havia casas com luzes. Ele olhou para a direita. E tinha um estádio. E eu li o letreiro do estádio. Estádio de Wembley. Quando eu li aquilo. Eu disse. Isso aqui é Londres. Inglaterra. Quando eu disse Inglaterra. Uma voz gritou. Se lembra meu filho. E eu me assustei para procurar a voz. Quando eu olhei para frente. Não tinha mais prédio. Não tinha mais nada. Eu vi o homem de terno. Caindo em câmera lenta. Se transformando em uma adolescente. Agora o adolescente não usava terno. A roupa dele se transformou em roupa. De quem trabalha na lavoura. Um boia fria. Lá na nossa terra. É quem trabalha no caminhão de pau de arara. Uma pessoa com a roupa rota. Com uma mochila nas costas. Dava para ver a ponta de um facão. Um cortador de cana de açúcar. Na outra mão. Uma marmita. E ele subia. A boleia de um caminhão. Um caminhão. Que antigamente transportava os boias frias. Quando ele foi subir nesse adolescente. O senhor gritou comigo de novo. Se lembra, meu filho. No susto. Eu fui procurar a voz. Olhei para frente. Não tinha mais caminhão. E eu vi o adolescente. Ele foi caindo em câmera lenta. E parou. Só que agora ele não era um adolescente. Ele se transformou num menino. Pequeno. Short e roto. Sem camisa. Descalço. O menino foi caminhando. E nas costas dele uma caixinha de engraxar sapato. O menino parou. Olhou para mim. E deu um sorriso sem dentes. Quando o menino sorriu para mim. Foi a primeira vez que eu vi o rosto. A voz gritou de novo. E agora? Se lembra, meu filho. E eu comecei a chorar. Porque o menino era eu. O adolescente também era eu. E o homem em Londres era eu também. Todos os anos eu prego na escola bíblica em Londres. E me hospedo naquele hotel. No Hilton. O Senhor mostrou a minha vida de trás para frente. Ele mostrou que antes de eu chegar onde cheguei. Eu cortava cana de açúcar. Apanhava laranja, algodão e café. Para ajudar a minha família. E que antes de tudo isso. Meu primeiro presente foi uma caixa de engraxar sapato. Aí o Senhor falou comigo. Se eu fiz na sua vida. Se eu fiz na sua vida. Eu posso fazer na vida desse mineiro também. Então eu voltei em mim. Quando eu voltei em mim. Eu agarrei ele pelo ombro. Porque ele estava chorando. Eu levantei o queixo dele. E disse. Pare de chorar. Porque se foi o meu Deus que falou com você. O Deus que fez a estéreo ser mãe de filho. O Deus que pavimentou um caminho no meio do mar. Para Israel passar. O Deus que na ausência de um profeta para ouvi-lo. Colocou voz na boca de uma jumenta. O Deus que fez o relógio de Acais girar ao contrário. O Deus que travou o céu por três anos e meio. Para não chover e depois abrir o céu de novo. O Deus que fez o nosso Cristo ressuscitar ao terceiro dia. Se foi esse Deus que fez a promessa. Quem viver verá. Para ver o que Deus fará na sua vida também. Recebe esta palavra. Deste seu irmão mais antigo. Deste veterano do altar. Embora eu tenha só 51 anos de idade. Eu prego desde os 13. Preguei em quase 100 países do mundo. Em mais de 4 mil cidades do meu Brasil. Toda memória que eu tenho aqui dentro da minha cabeça. Sou eu agarrado ao microfone pregando. Sobrevivi aos piores ataques que você possa imaginar. E vivi para ver Deus cumprir todas as palavras que Ele falou. Vou repetir. Todas as palavras que Ele falou se cumpriram na minha vida. Tem algumas que são tão violentas. Que eu não ouso às vezes nem pensar. Porque eu falo. Eu chego a tremer. Porque são loucas demais. Mas eu não me atrevo a desistir delas. Porque aquele que prometeu não é homem para mentir. Não é filho do homem para se arrepender daquilo que Ele falou. Ei, Lagoinha. Vai acontecer um reboliço aqui em Tampa. Vai acontecer um reboliço em 2024. Vai acontecer um reboliço no culto de terça-feira no Hope. A esperança demorada enfraquece o coração. Mas quando vem a resposta. O coração salta muralhas. O Senhor me trouxe hoje aqui só para dizer para você. Conte os dias. Vou repetir. Anote esta palavra. Não sei o que Ele fará. Estou com a minha barba arrepiada. Pastor Jason. Vou repetir. Eu não sei o que é que Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer algo. Ele vai tirar de baixo. Colocar em cima. Do lado para a esquerda. Ele derruba governo. Ele levanta governo. Ele mata. Ele ressuscita. O sol vai brilhar. A noite vai nascer. Mas você está proibido de morrer. Vou repetir. Você está proibido de morrer. Até que se cumpra na sua vida. Todas as promessas que Ele te fez. Sente aí. Alguém tem uma promessa dessa envergadura que eu falei? Eu não estou falando de promessa. De você encontrar um emprego melhor não. Eu estou falando de Deus te honrar tanto aqui. Que Ele vai te levar para o Brasil. Por cima da carne seca. Eita. Entendeu aí ou não? Que história é essa? Não, pastor. Eu vou embora. O governador da Flórida. Que Ele seja abençoado para lá. Quem te trouxe foi o governador do mundo. E o governador do mundo tem os corações na mão. E se o Senhor te trouxe a morte? Não é para te envergonhar. Pastor, mas e a prova que eu estou passando? E a luta que eu estou passando? Você só está passando. Aguenta o tranco. Você pediu uma coisa grande. Você acha que Deus não vai te testar? Você acha que Deus quer gerar filhinhos de papai na casa dele? Lembra lá do Brasil os filhinhos de papai da sua cidade? Ganhavam aqueles carros, aquelas motos. E saiam pela rua, depenavam a moto. Riscavam o carro. Davam a cavalinha de pau. Por que faziam aquilo? Porque não custou nada para eles. Agora, você lembra quando você comprou lá no Brasil o seu primeiro Fusquinha 66? Aquela Brasília. O carro que o anticristo usará na grande tribulação para perturbar os desviados. Lembra? Você andava com um pano no bolso só para limpar a maçaneta. Ai, de quem falasse porque custou alguma coisa? Anote. O que não custa nada, não vale nada. Deus não vai te dar uma coisa gratuita porque o que você pediu para Ele é grande demais. Para chegar lá, Ele vai te provar. Ele vai te testar. Mas Ele não te dará algo que você não consiga fazer. A cruz é do seu tamanho. Não arranque pedaço dela. E não diga que é maior do que você porque Deus não é injusto. O tamanho da sua luta será o tamanho da sua vitória. Pastor, todo mundo fala de mim. Então, todo mundo que fala de você vai ter que viver para depois desfalar tudo que falou. Pastor, mas eu não interesso o que aconteceu. Anote. O Senhor Deus vai te honrar. E quando Ele te honrar lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se alguém acredita que há um reino à sua espera dá mais um berro de glória a Deus aí, por favor. Se alguém aqui que acompanha a política deve acontecer aqui no Congresso Federal dos Estados Unidos também geralmente quando políticos estão debatendo assuntos não é raro você ouvir um político dizer assim Vossa Excelência traz a esta casa um projeto draconiano. Isso é usado em todos os parlamentos do mundo. Draco foi um grande senador romano. E ele era um homem tão sagaz e inteligente que todos os projetos que ele fazia não cabiam emendas nem apontamentos. E os projetos eram tão duros que nem o governador nem o imperador conseguia modificá-lo. Então, até os dias de hoje todos os parlamentos do mundo usam isso para falar quando um projeto é imexível é imovível draconiano Por que eu estou dizendo isso? Porque no Velho Testamento Deus Pai criou uma lei ao ser questionado sobre as promessas dele ele disse não sou homem para mentir não sou filho do homem para me arrepender daquilo que falo aí atravessamos o Velho Testamento para o Novo aí vem Jesus e Jesus endurece a lei Jesus cria uma lei draconiana pergunte qual passa o céu passa a terra mas as minhas palavras as minhas palavras não passam jamais o que eu faço só vai dando glória a Deus e aguentando as pancadas se caiu levanta se levantou caiu de novo levanta de novo quantas vezes quantas for preciso mas os que me acusam beijinho no ombro para eles nenhum deles morreu por você na cruz do calvário nenhum deles te ajuda na hora da violência o que não pode é você participar do culto inteiro me olhando com esse olho seco parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente o que não pode é no culto da esperança você ficar me olhando com essa boca travada essa boca de aço essa língua de ferro e esse queixo de concreto se você tem uma promessa reage pelo amor de Deus reage pelo amor de Deus reage é isso é disso que eu estou falando você não tem noção do que o seu Deus é capaz de fazer para cumprir o que Ele falou para você eu vou falar de novo você não tem condições psicológicas nem intelectuais de compreender o que é que Deus fará para cumprir aquilo que Ele te prometeu vou dar um exemplo simples tem um homem sentado no lombo de um cavalo reverendo Duda e ele está brigando com o exército a quem Deus disse eu entrego nas suas mãos o inimigo hoje eu amo quando Deus dá data Deus falou Josué eu entrego os inimigos na sua mão que dia? de novo Josué eu entrego os inimigos na sua mão que dia? Josué animou o povo subamos contra eles o Senhor entregará na nossa mão hoje só que os inimigos tinham cavalos árabes que corriam muito quantos inimigos estavam dando o pé Josué parou o cavalo e falou Senhor amanhã continuaremos a peleja o Senhor lá do céu falou eu disse eu imagino Josué falando então o Senhor vai ter que dar um jeito porque Josué meu cavalo não é morcego que enxerga no escuro não é coruja ele não tem um radar na cabeça não dá para ir contra o inimigo porque está ficando escuro pode imaginar Deus sentado no trono olhando para baixo aqui atrás os serafins cantando santo, santo e um serafim olhando para o outro dizendo santo santo dizendo e agora pode imaginar Deus dizendo eu e a minha boca tudo que eu falo sou obrigado a cumprir porque não posso mentir Deus fica de pé no trono eu vou dar duas visões a espiritual e depois eu dou a científica a espiritual foi assim Deus ficou em pé no trono e enfiou uma mão debaixo do sol e a outra mão em cima da lua Josué vai vendo aí se a claridade está boa Senhor só mais um pouquinho de luz pois não Josué na mente de Josué um homem que viveu milhares de anos antes de nós não tinha acesso a nenhuma ciência foi isso que aconteceu mas cientificamente o que aconteceu é uma anomalia Stephen Hawking aquele gênio da física que herdou a cadeira de Albert Einstein aquele que terminou os dias tetraplégico escreveu um livro com a pontinha do dedo lembram dele? ele escreveu um livro chamado Universo em uma casca de nós nesse livro ele diz que o universo é um corpo em expansão que ele cresce se o universo retroagir um milímetro assim como o mundo o universo nasceu de uma explosão uma nova explosão acontecerá e destruirá tudo quando você começa a estudar o nosso sistema solar a nossa Via Láctea a nossa Galáxia o Sol ele é o centro do nosso universo terrestre é o sistema heliocêntrico Copérnico escreveu sobre isso o Sol está aqui no centro existem nove planetas que giram ao redor dele o terceiro planeta é o mais importante que é o planeta Terra pela sua condição de ter água e de ter terra e de ter minérios o magnetismo que a Terra no qual ela está envolvida e há no núcleo dela ela consegue atrair todos os planetas com ela tudo na Terra gira no sentido horário já percebeu? só o Tiago na pia da sua casa sempre girará no sentido horário no sentido do seu relógio esse Stephen Halper está dizendo que se houver qualquer problema e fizer essa rotação voltar ao contrário o universo explode nós sabemos que a Terra leva 24 horas para dar um giro em torno do seu eixo originário e invisível e leva 365 dias para dar um giro ao redor do Sol 24 horas ao redor de si girando 365 dias para dar um giro ao redor do Sol ao se aproximar do Sol verão ao ficar longe dele inverno outono primavera todos nós conhecemos as quatro estações por que a Terra gira? pergunte para mim por que, pastor? o centro da Terra ele tem uma massa chamada amálgama e essa massa é feita com terra e todos os minérios em ebulição o centro do planeta é como se fosse uma cratera de um vulcão o que faz a Terra se mover e todo esse magnetismo é tudo que está dentro dela imagina uma panela de pressão quem já cozinhou feijão aqui? quem já cozinhou? se não tivesse aquela válvula o que acontecia com a panela? a Terra é a mesma forma porque ela não explode quando ela está extremamente aquecida tudo que está dentro dela vira vapor o vapor vai subindo pelos sucos de água ou pelos sucos da Terra e vai formando os lençóis freáticos de água e lá aqui em cima na superfície as plantinhas liberam as suas raízes e as raízes bebem nessa água e as plantas começam o processo de fotossíntese alguém lembra disso? da sexta série? meu Deus do céu o sistema de fotossíntese ou seja durante o dia as plantas liberam oxigênio e durante a noite gás carbônico por isso que dormimos a noite a menos oxigênio a noite do que durante o dia tudo isso porque a Terra está girando no sentido horário e com ela vem arrastando todos os planetas Deus fez assim com Josué Deus colocou uma mão debaixo da Terra no eixo imaginário que Jó diz que é um eixo imaginário onde a Terra está sustentada e Deus colocou a mão por cima do eixo imaginário alguém aqui já rodou peão? já colocou o peão na mão e tentou parar ele de uma vez quase fura a mão da gente imagina a Terra girando a Terra gira em uma velocidade incrível são centenas de quilômetros por segundo por isso ficamos aqui somos atraídos pela gravidade se jogar qualquer coisa para cima ele cola na Terra porque ela está girando ela está girando em uma velocidade que nós não conseguimos compreender vem Deus e faz assim com a Terra ele travou a Terra e ele girou a Terra para trás para que o Sol voltasse a brilhar em Israel quando Deus fez isso e não se sabe quanto tempo foi deu um nó na cabeça das plantinhas elas não sabem mais o que vão fazer com gás carbônico nem com oxigênio houve um trauma na mente do universo porque segundo Stephen Hawking vai explodir tudo só que aquele que é o Criador faz e não tem que dar satisfação a ninguém ele faz o que o cientista não pode fazer o que o médico não pode fazer o que o pregador não pode fazer porque que Deus arriscou toda a sua criação porque ele fez uma promessa para um homem com o lombo de um cavalo dizendo eu entrego o inimigo na sua mão hoje meu corpo está todo arrepiado Deus está falando com alguém aqui ele vai mover os céus e a terra então a esperança demorada já já será glorificada 2024 será o melhor ano que você já teve nessa terra quem crê pega o Senhor Deus vai te exaltar vai te honrar só que a exaltação vai ser tão grande olha o que o profeta vai falar será tão grande mas tão grande que vai sobrar alegria vai sobrar felicidade vai sobrar prosperidade para você repartir com a família mas será tão profundo que além de repartir com a família você vai repartir com seus amigos mas será tão profundo que Deus vai querer dar um tapa no rosto de muita gente que te humilhou que vai sobrar para você ajudar até os seus inimigos que vão olhar e vão ter que se curvar dizendo Deus é na vida dele Deus é na vida dela e só quem tem uma promessa sai dessa cadeira e fica em pé eu estou falando de promessas loucas tem alguém que está debaixo de uma promessa louca aqui comenta com o seu irmão digo que Deus falou para mim é grande demais pode até dizer para ele se eu fosse você eu tiraria uma selfie comigo agora começa a me seguir no Instagram me chama de amigo de irmão porque daqui uns dias você não vai andar você vai voar porque Deus não te trouxe esta terra para morrer as tribulações que você vem sofrendo nesses meses são apenas um teste dormir agora em um colchão no chão na casa de um amigo não é o fundo do poço é a preparação para o trono eu aprendi uma coisa com Deus pastor Jason eu deixo aqui esse ensinamento todas as vezes que Deus te prometer te exaltar muito ao invés de olhar para a altura pega o topo e vira para baixo e transforma numa cisterna porque antes dele te colocar lá ele vai te testar aqui e é o que você faz aqui que vai te dar legitimidade e legalidade para chegar lá não pode ficar aqui na igreja do jeito que você está calado com pena de si mesmo achando que o Senhor te abandonou o seu Deus não é homem para mentir ele só está vendo se você dá conta de acreditar nele ele quer ver se você tem coragem de falar perdi tudo ou quase tudo só estou aqui o pó minha mulher não crê mais em mim enterrei os filhos a saúde foi embora perdi os amigos que me chamaram de pecador só sobrou um caquinho de telha e olha o que eu vou fazer com esse caquinho de telha levantar ele bem alto como um Oscar e gritar eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra para me recompensar feche os olhos por um minuto com autorização do pastor Jason eu quero fazer dois convites o primeiro eu quero orar só com quem não está aguentando mais o que pastor a aflição de esperar e não ver se cumprir e eu tenho que ir na frente pastor precisa porque você tem que matar esse ego seu e colocar na mão dele ao vir aqui você vai dizer eu senhor não estou aguentando mais me socorre e eu conheço a força do altar há um milagre nas pontas do altar feche os olhos tem alguém então hoje é a sua noite isso o seu Deus ainda é Jeová O fogo não me queima as águas não vou afogar pois estás comigo onde houver alguém batizado com o Espírito Santo Senhor renova ele renova ela enche esta casa da sua fé onde houver alguém debaixo de uma promessa pega ela e pega ela agora 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 a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti meu Deus em nome de Jesus todos os que vieram à frente deste altar meu Pai cobre eles com a fé reacende a chama da esperança quando este culto terminar eles não voltarão para a casa de cabeça baixa não vão voltar de peito estufado vão pisar sobre as ruas aqui da Flórida como aqueles que são campeões faça nascer no peito deles Senhor faixas de campeões da vida Senhor quando eles andarem pelas ruas da cidade coloque sapato de fogo no pé deles e se encontrarem no meio do caminho Zé Pilintra Zé Pilantra Echu Caveira Tranca Rua se houver obra de feitiçaria Olho Gordo não me interessa o nome que é dado tudo cairá por terra porque eles não são normais só os loucos acreditam em parmesas de loucura então enche esta casa e a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti meu Deus recebe 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 fé recebe força e o vento forte não vão roubar a minha fé aos que estão ajoelhados eu peço que fiquem de pé e aos que estão de pé eu peço que levantem a mão direita aberta e que toda a igreja feche os olhos faremos um ato profético só crê em atos proféticos quem são loucos diga comigo em nome de Jesus todos os demônios que roubaram a minha fé a minha alegria as minhas oportunidades minha e da minha família que levaram embora o fervor da minha fé eu ordeno repito estou ordenando venham para a palma da minha mão fecha a sua mão eu creio que na palma da sua mão estão os demônios saíram da sua mente da mente da sua família dos seus negócios da sua documentação eles que provocavam medo estão nas suas mãos porque o Senhor nos deu autoridade eu vou contar até três quando eu falar três você vai jogar no chão e vai pisar em cima vai se cumprir Lucas 10 e 19 eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões sobre todo o poder do mal e nada fará mal a vocês quando você pisar em cima para sancionar esta lei você precisa abraçar duas pessoas porque a Bíblia diz que quando dois concordam na terra é aceito no céu um você nunca mais será o mesmo um e meio sua família sentirá orgulho de você de novo dois quem viver verá para ver o que Deus fará em 2024 na sua vida dois e meio a lagoinha em tampa vai explodir em crescimento e glória três joga no chão pisa em cima tchau